Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui para dar um esclarecimento para vocês. Estava olhando nas redes sociais um post de uma movimentação a favor da SUIPA. Então, muita gente está me ligando e perguntando, Marcelo, procede esse post aí? Sim, gente, procede. Vou explicar. O que é isso? É a iniciativa de alguns ativistas da causa animal que se reuniram e resolveram lutar com a SUIPA, de uma forma de retribuir todo esse trabalho que a SUIPA vem fazendo há 78 anos, tá bom? Então, é uma movimentação que nós vamos nos encontrar no dia 22 de agosto, às 10 horas da manhã, em frente ao Copacabana Palace, tá bom, gente? Eu estarei lá. Eu, a Rosezinha, e conto com todos vocês. Vamos juntos, gente, fazer uma pressão, tá bom? Isso aí, gente. Conto com vocês. Tchau, gente.